A vida olha das pedras Quietas na beira do mar Onde se cruzam as setas Que apontam pra todo lugar Quantos rumos que estão Como o vento vagando Se embalando nas correntes Sem saber se vão ou não chegar Em um porto, finalmente Ou se irão então morrer por lá Parados na praia que vamos nós Atando as pontas de velhos nós Tanto faz e tanto fez Nada de se avaliar pra trás Quem voltou nas outra vez Todo bem que virá Pane mais Cai a tarde Pra levar Toda sombra Da gente Lá pro fundo No poente Tem o pôr do sol E o amor Vem nas águas Tem a frente O adeus sem luz também Se pôr Parados na praia que vamos nós Atando as pontas de velhos nós Tanto faz e tanto fez Nada de se avaliar Nada de se avaliar Pra trás Quem voltou Nas outra vez Todo bem que virá Vale mais Cai a tarde Cai a tarde Pra levar Toda sombra Da gente Lá pro fundo Do poente Tem o pôr do sol E o amor Vem nas águas Em frente O adeus sem luz também Se foi